Então ele usa a luz e a tecnologia Que hoje polui a mente de várias famílias São diversas fitas, muitas contradições Jega o foco, se liga, engravida a garota e sai da situação E também deixa um papo pra essas mina Que não se valorize momento algum Então vai pegar fita, porque esse é o século XXI Tapia que o Sodoma, o Gomorra, virou uma zoa total Tristeza gritando, não aguento porque tô desse mal Moda de vender de infância, brincadeira de polícia e ladrão Troca lata de linha por lata de lança, futebol por um oitão Passou na mídia classicão, torcedor brutalmente assassinado Na mente uma interrogação, não sei não vacilão Tá ganhando ao menos um centavo, humildade tá escasso Guerras em vão, aqui bancada sorrindo assistindo Toda essa destruição, a minha narrativa relata A vida sofrida desse louco mundão Me perguntaram, quem é você? Pajé E Bob Boladão Me perguntaram, quem é você? Pajé E Bob Boladão Quem é você? Para questionar Oitocentos mil anos de evolução Alvares Cabral descobriu o Brasil E você descobriu toda sua emoção E com reclamando de barriga cheia Não vai levar nada não Lágrimas caras, desolos de meu Deus Por tanta ingratidão E troquei a você para que eu não...